Olá pessoal, Orginei aqui do Lay Art Bonsai, vou mostrar para vocês o trabalhinho que eu estou fazendo aí de... Sob pedra, né? É um fico sob pedra e ele foi feito de fusão, tá? Fiz uma fusão de algumas mudinhas aqui, em cima da pedra já. O que eu vou fazer aqui? Surgiu um broto bem na base e eu tinha uma muda aqui, nessa posição. E ela secou. Das que eu enxertei, da fusão. Aí eu vou aproveitar essa mudinha agora, esse galho que sobrou aqui, que brotou. Vou fazer uma mergulhinha, né? O que seria isso? Eu vou pegar esse galho, vou posicionar ele aqui e vou deixar ele crescer até ele tocar o solo aqui. A hora que ele encostar, ele vai pegar aqui no substrato. A hora que ele encostar no substrato, eu vou deixar ele crescer até que eu consiga tocar uma parte dele e deixar uma parte para fora. Aí o que acontece? Ele estimula a raização na parte que tocou no solo. E essa parte que vai continuar crescendo. Quanto mais crescer, mais raiz vai emitir aqui. Depois eu venho e corto a parte que está para cima e a parte que está para baixo aqui. Vai estimular a virar só a raiz. Vai virar como se fosse uma raiz aqui. Um trabalhinho bem legal. Está ficando... Eu quero colocar ela só sobre a rocha aqui. Não quero colocar nesse buraco que tem aqui, que eu acho que é legal, quero permanecer mostrando esse daqui. Então vai ter só essas três raiz aqui mostrando mesmo. Aqui atrás já tem também. Tem mais um aqui. Um trabalhinho bem legal que eu estou fazendo aí. Só vou posicionar ela aqui porque depois que ela engrossar ela fica um pouco mais difícil de modelar da cor que a gente quer em formato da raiz. Vou deixar aqui como se ela estivesse escorrendo na pedra. Olha como conseguiu ficar bem natural e o caimento dela. Vou colocar mais um arame aqui para poder posicionar. É um trabalhinho simples, né pessoal? Mas é o tipo de coisa que se você não fizer agora, depois não faz mais, né? Era mais difícil eu conseguir fazer um enxerto aqui e colocar uma outra planta. Sendo que eu posso aproveitar um broto que saiu ali que eu ia só descartar. Além do que, ele vai ajudar a engrossar a base aqui. Colocar um arame aqui. No passar do tempo, essas raízes que estão sendo enxertadas aqui, no caso essa da mergulhinha, vai ficar com um aspecto mais natural, tá? Ela vai engrossar aqui, ela vai acabar pressionando contra a pedra. Por isso que eu não vou nem me preocupar muito em deixar muito apertado, mas mesmo assim ela já está com um caminho legal. Como vai ser um galho aqui, que era para ser um galho, né? Já vai virar uma raiz. Pode acontecer de, de vez em quando, brotar algum brotinho aqui, tá? Mas não tem problema, só você arrancar a brotação para não deixar o galho crescer. E vai ficar bem natural. Com o passar do tempo, acaba... Que a planta entendeu o propósito que você acabou fazendo ali, acaba parando de emitir brotação. Se porventura brotar, é fácil, é só tirar. Ó, eu deixei os arames aqui, ele acabou engolindo. Engolindo o arame e ficou ali. Quando engole o arame assim, pelo menos no Ficus, eu acho que é mais vantagem você deixar ela e a planta acabar de engolir do que tirar. Por quê? Quando você retira o arame e está com a marca grande, no caso essas aqui, ó. Vai ficar a marca do arame a vida inteira. E quando está estrangulado, ela acaba engolindo o arame e acaba soldando aqui de novo. E não fica cicatriz. Agora, se você retirar o arame, aí fica. Fica aquelas marcas feias a vida inteira. Então, prefiro deixar acabar de engolir mesmo. Figueira é forte, né? A gente pode deixar aí que não tem problema. Entrei. Vou adicionar esse galho aqui. Alguns galhos desse aqui vão sair, tá? Futuramente. Eu coloquei mais para dar um calibre legal aqui. Acho que esse aqui pode ter saído, né? Esse da frente aqui. Essa planta não vai ser muito grande, tá? Porque a gente quer fazer uma planta média ou pequena. Por causa do tamanho da pedra. Se a gente for querer fazer uma árvore muito grande, essa pedra aqui não vai virar praticamente nada na base da planta. Então, eu quero fazer uma planta acabada mais ou menos por aqui mesmo. A princípio do vídeo era só isso, tá, pessoal? Só vou mostrar para vocês aqui uma outra dica bem legal para quem quer fazer o trabalho sob pedra. Que seria isso aqui, ó. A gente fazer uma basezinha de concreto, né? De massa de arecimento. Para a gente começar o trabalho. Deixa eu ver como ficou aqui no vídeo. É, ficou bom. Essa pedra aqui não conseguia parar na posição de jeito nenhum. Aí, o que eu fiz? Tive a ideia de pegar, cortar um vasinho. Colocar a massa molinha. Aí você consegue dar um jeito de prender a pedra na posição que você quer. Eu tenho mais algumas ali, mas para trazer, para mostrar tudo aqui, é meio complicado. E nesse jeito aqui, ó, a gente consegue posicionar ela. Para poder fazer qualquer tipo de trabalho, ela não cai fácil, tá, ó. Mesmo balançando aqui, ela não cai. E olha que trabalho bacana que a gente consegue fazer aqui. Né? Colocava ela, ela caía, não parava. E eu gostei muito dela nessa posição, para mostrar essa cava que tem na pedra aqui. E olha que bacana que fica o trabalho mesmo. Beleza? Mas o trabalho, o vídeo de hoje era só esse, tá, pessoal? É, quem quiser aí dar um gostoso, dá um gostei aí. Curte o trabalho aí. Inscreva o nosso canal. É isso aí. Bora fazer um bom site.